Iniciando a comparação, o Moto G200 5G é um smartphone 5G dual-chip, com 16,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A73 5G também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o G200 5G tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A73 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G200 5G, tem a câmera principal tripla de 108, 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A73 5G traz câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G200 5G foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A73 5G veio com Android 12 e processador octa-core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G200 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A73 5G conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do G200 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica, e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti